Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do PODE G20 Social. Eu sou Giovana Telles, jornalista, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, liderada pelo ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do G20 Social. Já vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher de 53 anos, cabelos ondulados, olhos amendoados, castanhos, boca grande, os lábios grossos, parte da minha herança negra indígena, das quais eu tenho muito orgulho. Estou com um vestido meio com geométricos, cheio de cores multicor. Seguindo agora para você, que ainda não está muito acostumado com esse tema de G20, eu vou fazer um breve resumo. Este ano, o Brasil preside o G20, que é composto pelos países de economias mais potentes do planeta. E o presidente Lula determinou que a sociedade civil também participe desses debates. Para esse movimento com a sociedade civil, o presidente deu o nome de G20 Social. Então, a sociedade dos países do G20 tem debatido principalmente três temas. O combate à fome e às desigualdades, enfrentamento das mudanças climáticas e reforma na governança global. Esse processo do G20 Social tem ocorrido ao longo do ano. É um processo inédito na história do G20, que é a inclusão das sociedades, movimentos sociais e populares de todos os países integrantes. E hoje nós vamos conversar sobre as propostas já apresentadas e que ainda estão em debate pelos grupos de ciência e tecnologia, o Science 20, S20, e o grupo do parlamento, o P20. Conosco, aqui no estúdio, o diretor da Academia Brasileira de Ciências, que organiza o S20 este ano, Álvaro Prata. Também os representantes do grupo que une os parlamentos dos países do G20. Pela Câmara dos Deputados, Nilo Ditz Filho, e pelo Senado, Flora Vargas. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço. Bom dia, Giovana. Muito obrigado pela oportunidade de a Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado, apresentar aqui as principais discussões do P20 neste ano. Obrigado. Vou começar com você, então. O tema do S20 para esse ano, ou lema, como algumas pessoas preferem, é Ciência para a Transformação Mundial. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Depois de tudo que nós passamos, especialmente na pandemia, com o posicionamento de alguns países, de negação da ciência, inclusive, foi uma grande dificuldade nesses últimos anos. Esse fantasma, Álvaro, ficou para trás nos países do G20? Como é que foi esse enfrentamento para vocês que fazem a ciência no mundo? Infelizmente, esse fantasma não ficou para trás. Aliás, esse fantasma sempre esteve presente ao longo da nossa história, da humanidade, eu me refiro. Tem momentos onde a ciência é mais questionada, menos questionada, mas a ciência nos traz a verdade. E ela nos traz a luz, nos esclarece, mas cada vez percebe-se crescente as opiniões individuais, as opiniões coletivas que não se apoiam em verdades comprovadas, que é a verdade científica. Então, é claro que nós vivemos um momento, hoje, no Brasil, de crescimento e fortalecimento dos valores científicos, isso é muito positivo, mas do ponto de vista da humanidade, a ciência sempre será questionada, infelizmente. O oposto à ciência é a ignorância, é o obscurantismo, é a opinião desqualificada, que muitas vezes é muito prejudicial. Se você olha, é um exemplo muito simples, né? Hoje, a expectativa de vida nossa é próxima de 80 anos, né? Há 100 anos atrás, era metade disso. O que nos fez, em 100 anos, como espécie humana, sair de uma expectativa de vida de 40 anos e hoje tem uma expectativa de vida que é o dobro? É a ciência. É o conhecimento científico. Chegando agora a vez do P20, que é o grupo que reúne as lideranças máximas das casas legislativas nos países do G20. Este ano, o Brasil presidindo o P20, fez a primeira reunião de mulheres parlamentares. Foi em Maceió, a gente pôde acompanhar e alguns assuntos tiveram muito destaque. Por exemplo, representatividade feminina nos espaços de decisão combate as desigualdades de gênero. Eu vou começar aqui pela Flora. A gente sabe que aqui no Brasil, Flora, a representatividade feminina nas casas legislativas ainda é muito baixa. E junto disso, enfrentamos a violência política contra as mulheres. Esse é um assunto só do Brasil ou não? Todo o P20 está atento e debatendo isso. Giovana, sem dúvida, esse assunto ainda é um desafio aqui no Brasil. A gente, pelo menos no Senado, dos 81 senadores, apenas 14 são senadoras, mulheres. Então, verificamos que a representatividade é bastante baixa. Em 2021, nós criamos uma lei, a Lei 14.192, que alterou o Código Eleitoral e tornou crime a violência política de gênero. Mas, ainda assim, a gente verifica que essa lei é muito pouco aplicada. Sem dúvida nenhuma, o P20 vai ser uma plataforma que vai possibilitar o debate sobre esse assunto com os demais países, membros e convidados e esperamos que realmente a gente tenha um compartilhamento de informações que possam ser construtivas e que possam gerar ações concretas e resultados práticos desse desafio. Nilo, como é que foi para você um homem estar na coordenação desse evento importantíssimo de mulheres? Olha, Giovana, para mim foi uma honra e um aprendizado muito grandes. Em várias circunstâncias, no processo de preparação da reunião, eu me vi na situação em que muitas mulheres se veem rotineiramente, que é a minoria. Eu estava em minoria. E isso me fez, eu acho, aprender muito, ouvir mais, ouvir realmente quais são as demandas, as perspectivas das mulheres e, complementando o que a Flora acabou de dizer, e com base na experiência com a reunião de Maceió, nós tivemos discussões muito frutíferas, muito substantivas, lideradas todas elas pelas parlamentares mulheres. Tivemos parlamentares de todos os continentes representando os seus parlamentos. Nós tivemos parlamentares de países de diferentes níveis de desenvolvimento e, portanto, com diferentes perspectivas do que se trata de pobreza, justiça social, violência política. Mas um elemento comum do doutor, que perpassou praticamente todas as intervenções, foi a necessidade de termos mais mulheres em espaços de poder. E, quando nós falamos espaços de poder, nós estamos falando de economia, de política e de sociedade. Nessas três dimensões, há necessidade de maior participação, maior envolvimento das mulheres. Porque inteligência, competência e interesse existem de sobra entre as mulheres. Se você me permite só um pouquinho mais de propaganda sobre a reunião das mulheres, feita das mulheres parlamentares, eu também gostaria de ressaltar que nós estamos conectando a reunião das mulheres parlamentares com a cúpula. Não pode ficar um evento isolado, um evento que muitos poderão ver apenas como uma propaganda, uma necessidade de apresentar para a sociedade uma face mais simpática. Não é isso. É um interesse do parlamento brasileiro, que foi correspondido por parlamentos ao redor do mundo inteiro, e, na cúpula do P20, em novembro, nós dedicaremos um dos dias para a retomada do que houve em Maceió, das recomendações feitas pelas parlamentares, com vistas a tornar a reunião de mulheres parlamentares parte essencial e permanente do calendário do P20 daqui por diante. Vou fazer uma pergunta que serve para todos. O G20 social permitiu outro fato inédito, que foi a reunião dos representantes dos grupos de engajamento, também dos movimentos sociais, com os negociadores das duas trilhas, de finanças e geopolítica. Como é que foi para vocês esse encontro? Vocês participaram? Como é que foi vivenciar essa experiência? O envolvimento associado, sobretudo à temática do social, e o social e a justiça social, é você não deixar ninguém para trás, ele esteve presente sempre nas discussões, nas considerações, e o S20 trouxe isso também com muita força nas suas discussões. As discussões foram feitas em torno de cinco temas, inteligência artificial, bioeconomia, processo de transição energética, saúde, desafios da saúde e justiça social. Mas nesses cinco temas, ao longo das discussões, trazidas pela coordenação do S20, que é a Academia Brasileira de Ciência. A nossa presidente, representando a Academia Brasileira de Ciência e sendo a xerpa do evento, sempre enfatizou muito a questão da temática social. Nesses cinco temas, seja respeitando os saberes tradicionais, porque a ciência é recente na história da humanidade, mas os saberes tradicionais é uma herança coletiva que vem há muito tempo. seja encarando e buscando soluções para vencer as desigualdades sociais, não deixando ninguém para trás e lembrando que uma parte grande da população mundial hoje sofre privações. não tem acesso aos alimentos, não tem acesso a abrigo, não tem acesso à saúde, não tem acesso à energia, não tem acesso ao saneamento. O básico da dignidade, da vida com dignidade. E você colocar isso e priorizar isso numa agenda mundial, lembrando que originalmente o G20 tem uma história muito ligada às questões mais econômicas, mais com a temática que hoje se amplia. Então, trazendo as pessoas, ampliando esse conceito de equilíbrio para as pessoas, para os animais, para os ecossistemas de uma maneira geral e trazendo a harmonia. E o grande desafio do nosso progresso social é fazer esse progresso priorizando as pessoas, priorizando uma justiça social que seja inclusiva, que traga todos aos benefícios da vida e da qualidade de vida advinda do conhecimento científico e do conhecimento tecnológico. No P20, como foi essa experiência, rapidamente? Eu participei pessoalmente da reunião com o CHEPAS, no Rio de Janeiro, e um outro colega da Câmara, o Guilherme, que também está envolvido no processo do P20, participou com a trilha de finanças. Em ambos os casos, nós entendemos que foi um exercício muito interessante, muito importante, de socialização da informação entre os grupos de engajamento, entre os quais o P20, o Science20 também, e, sobretudo, a oportunidade de interagir com o CHEPAS de outros países. O diálogo já era estabelecido com o CHEPAS brasileiro, mas essa oportunidade de ouvir e interagir, apresentar as nossas perspectivas aos CHEPAS dos demais membros do G20 foi muito importante e a reunião com o CHEPAS aconteceu dois dias depois do final da reunião de uma CO. Então, foi uma ocasião muito propícia também para apresentar os principais resultados, as recomendações e já projetar a reunião de mulheres parlamentares do P20 para as próximas presidências. Como é que foi para você, Flora? Foi uma experiência muito enriquecedora, principalmente o parlamento, sendo representante da população, eu acho que é fundamental que nós estejamos à par das discussões da sociedade civil. Então, foi uma iniciativa muito importante durante o processo do G20 no Brasil. Vamos dar uma paradinha aqui na conversa, chamar um intervalo? A gente volta já já. Voltamos ao PODG20 social, vamos para o nosso último bloco. E eu deixei para o fim dois temas que têm dominado as conversas, as redes sociais, também reportagens de imprensa. Uma delas é a transição energética. O Science 20, Álvaro, trouxe muito isso. Isso foi muito presente já no comunicado final. O que a gente pode esperar de avanço científico sobre esse tema? Como é que a transição energética vai impactar a vida das pessoas do planeta daqui para frente? Hoje é uma conscientização crescente de que nós precisamos fazer a transição energética para beneficiar a sustentabilidade do planeta Terra, para minimizar e mitigar efeitos de mudanças climáticas. Cada vez é mais presente os impactos associados a essas mudanças climáticas, advindas de muitos fatores, mas muito da maneira como nós geramos e utilizamos as nossas fontes de energia. Imagina a riqueza das discussões com esses países que integram o G20 sobre as formas de energia a serem utilizadas. O mundo ainda consome muito carvão para gerar eletricidade. Nós precisamos banir o carvão. O mundo consome muito combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis emitem gases de efeito estufa, assim como o carvão. Então, a transição energética, que muito corretamente no S20 o Brasil tratou como processo de transição energética, de sairmos de uma condição onde a nossa geração e o uso de energia traz benefícios para quem usa, mas muitos malefícios que são efeitos colaterais, para um uso de energia mais renovável, mais limpo e mais sustentável. Então, houve um consenso a ser destacado de que precisamos fazer essa transição. E, novamente, essa transição precisa ocorrer com justiça social, com respeito ao planeta, com respeito aos ecossistemas, com respeito às populações que são muitas vezes afetadas por ações e medidas. Hoje é crescente o uso da energia eólica, da energia solar. As fazendas solares ocupam grandes áreas, muitas vezes sendo implantadas sem um cuidado adequado com as populações residentes. Então, o conceito da transição energética, defendido pelo Brasil e aceito pelos países do G20, é uma transição energética onde cada um fará a sua parte, respeitando o meio ambiente e respeitando os valores maiores que é a justiça social e a inclusão de todos. E o parlamento está sensibilizado para esse tema, para fazer as alterações na legislação, se for o caso, promover debates? Como é que vocês viram esse tema sendo abordado no P20? Giovana, eu acho, como disse o professor Alberto, é uma crescente conscientização ao redor do mundo sobre a importância de uma transição energética por vários fatores, e uma transição energética que tem que ser vista sob o enfoque do desenvolvimento sustentável e, portanto, sob as dimensões sociais, econômicas e ambientais. Quando nós pensamos ou deveríamos pensar em transição energética, é, sobretudo, preservar ou aumentar o nível de bem-estar das populações. Fazer isso para enfrentar mudanças climáticas, para melhorar o manejo ambiental, mas, sobretudo, pensar nas pessoas que serão objeto e serão agentes dessa transição energética. E os parlamentos, a exemplo de outros atores relevantes, têm prestado muita atenção neste tema, têm atuado com diferentes perspectivas, naturalmente, porque partem de situações objetivas diferentes. No caso do parlamento brasileiro, em especial da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira tem sempre falado na prioridade da pauta verde, e uma prioridade que se reflete em projetos de lei aprovados, por exemplo, do hidrogênio verde, um marco para a exploração eólica offshore. O Brasil é uma grande potência solar e dos ventos, pode também se beneficiar disso. E toda a questão de biocombustíveis, que é muito importante para o Brasil e fundamental para essa transição energética. Nós, aliás, Brasil, estamos em transição energética desde, pelo menos, a década de 70, com o álcool, que depois a gente passou a chamar de etanol, e que é um elemento essencial desse processo de transição energética. Só para terminar na questão do P20, é bom lembrar que, no ano passado, na Índia, a transição energética já estava com destaque na pauta, destaque esse que nós pretendemos manter no P20 do Brasil, e, no ano passado, Brasil, Índia e Estados Unidos assinaram a tal aliança pelos biocombustíveis, que eu acho que vai dar um grande impulso a isso no futuro. Flora? Eu ia falar exatamente o que o Nilo falou agora no final, que na cúpula do P20, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro deste ano, a gente reservou um espaço para a discussão desse tema, como que os parlamentos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente espera, nesse momento, realmente ter inputs dos outros parlamentos a respeito desse assunto. Por último, gente, eu deixei, inteligência artificial, que a gente já usa, às vezes, mesmo sem saber, não é isso, professor? Então, por parte da ciência, houve, eu sei que houve um debate relacionado à ética sobre o uso. Como é que foi isso? E já encaminhando depois a pergunta para o P20, como é que os parlamentos podem trabalhar para a regulação, que acho que é um clamor mundial também, para que se regule essa tecnologia, esse avanço assombroso da tecnologia chamada inteligência artificial? Você coloca muito bem. É assombroso, porque realmente é uma mudança muito disruptiva, essa associada à inteligência artificial, a realidade aumentada, esse mundo virtual que começa a ficar cada vez mais presente. Se apoia muito em dados que são coletados instantaneamente por cada um de nós, quando nós fazemos uso das mídias, quando nós exercitamos a nossa cidadania. Então, há uma preocupação muito grande de que esses dados possam estar acessíveis para todos, que ao tratar esses dados e avançar com a inteligência artificial, com o aprendizado de máquina, com as mudanças advindas, com essas mudanças todas, que elas não excluam pessoas, elas podem representar novas oportunidades, se nós trouxermos a questão da educação e da preparação das populações para criar novos empregos, para que seja inclusiva, essas mudanças sejam inclusivas. Nós temos uma preocupação muito grande com a regulamentação, como você menciona, nós temos uma preocupação muito grande com o controle do uso da inteligência artificial, para que a inteligência artificial não saia, não perca aquele controle que possa levar a um malefício, seja dos humanos, seja do planeta, dos ecossistemas. Mas nós conseguimos avançar muito num consenso de recomendações, de sugestões e de ações a serem perseguidas conjuntamente por todos. Nos parlamentos, como é que está essa discussão, esse roteiro para chegar a uma regulamentação? Lá no Senado está em tramitação o projeto de lei 2338, de 2023, inclusive de autoria do atual presidente Rodrigo Pacheco, que realmente busca ser um marco regulatório nesse sistema de inteligência artificial. Então, é um projeto de lei que tem tido bastante destaque e levado como uma das prioridades atuais no Senado. Na Câmara também já houve vários projetos, também existem várias discussões, debates, audiências públicas. É um tema da atualidade, é um tema central, que abrange educação, saúde, trabalho, o mundo do trabalho sob a inteligência artificial vai ser completamente diferente. Talvez seja um desafio para o qual a humanidade, embora já tenha passado por outros momentos na história de rupturas tecnológicas importantes, talvez este seja o momento definitivo, definidor, uma espécie de retomada do mito de Prometeu, a inteligência artificial sendo o novo Prometeu e tirando o fogo dos homens para ficar com a inteligência artificial. Cabe aos parlamentos, como essa caixa de ressonância da sociedade civil, escutar as diferentes perspectivas e trabalhar, obviamente, pelo consenso possível e que vise ao maior bem-estar possível da população, que a inteligência artificial sirva para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, dentro dos países e entre os países. Essas tecnologias precisam ser compartilhadas, precisam ser bem entendidas por todos. Eu entendo que há uma forte incompreensão, uma falta de desconhecimento relativamente generalizado que a gente precisa equacionar, e isso é parte também do entendimento entre os parlamentos. Como disse o professor Alberto, há diferentes perspectivas, porque há detentores de determinadas tecnologias e há usuários de determinadas tecnologias. Então, a ética, a justiça, na distribuição desse conhecimento científico, diante do potencial da inteligência artificial, precisa ser ainda mais reforçada. E eu entendo que aí também os parlamentos possam ter um papel fundamental nessa discussão. Gente, obrigada pela participação, muito obrigada pela conversa sobre temas tão relevantes para as sociedades, para o planeta. Eu vou agradecer também a cada pessoa que esteve hoje aqui com a gente. Você também pode participar do G20 Social de forma digital pela plataforma Brasil Participativo, que traz o G20 Social Participativo. Pegue aí o endereço, gov.br, G20 Social Participativo. Continue acompanhando também o canal Pode G20 Social nas plataformas de áudio. Vamos juntos fazer as mudanças de que o planeta precisa. Música 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 Música